E aí galera do Ventalogia do Esporte, beleza? Estamos de volta aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre um atleta, uma das maiores atletas da história do nosso país, que marcou a década de 50, 60, 70. Pois é, poucas pessoas aqui no Brasil têm noção da magnitude da carreira dela e às vezes nem conhecem tanto assim como um tênis não é tão difundido aqui no Brasil, nem conhecem muito, mas ela foi uma grande atleta com diversos títulos. Tem recorde, tem tudo e a gente achou uma boa vocês passarem a conhecer esse mito do esporte brasileiro, que é a Maria Esther Bueno. Bom, Maria Esther Bueno nasceu em São Paulo no dia 11 de outubro de 1939. Ela começou a jogar tênis por conta da influência dos pais delas que jogavam socialmente. Um lazer de pobre, vamos dizer assim, jogava um tênis no final de semana. A Maria Esther começou a praticar no clube de regatas TNT, clube esse que até hoje é considerado a casa dela. Nessa época não tinha muitas mulheres no esporte, no tênis, os campeonatos eram mais masculinos e coisas assim. Então, todo esse período ela ganhou vários jogos ao lado de garotos, né cara? Disputando contra homens e tal, que geralmente são fisicamente superiores, mas mesmo assim ela conseguia ganhar e ela é muito marcada pelo estilo de jogo elegante que ela tinha. Bom, Maria Esther Bueno colecionou durante sua carreira apenas 589 títulos internacionais. 589 títulos. É, apenas. Apenas isso. Dentre esses títulos ela ganhou 3 Wimbledon, né? Que é o Grand Slam da Inglaterra, o mais tradicional e o primeiro torneio de tênis a nível internacional. Detalhando que Wimbledon ela foi a primeira sul-americana a ganhar o torneio de Wimbledon. Por causa dessas conquistas e por causa de Wimbledon também, ela acabou recebendo a condecoração do presidente JK, que era o presidente na época do Brasil. Além dos Wimbledon que ela ganhou de simples, ela também tem 4 USA Open, que é outro major do tênis no simples. E um deles ela conseguiu um feito de ganhar a final em apenas 19 minutos. Se você assiste tênis e já assistiu uma partida de tênis, que você já ficou aí 3 horas, 4 horas, partindo o jogo, você sabe que ganhar a partida de tênis em 19 minutos não é humano. Não é humano. É assim, impressionante. Por conta disso ela acabou entrando no Guinness, né? Por conta dessa final mais rápida na história do tênis até o momento. Além de ser uma fenomenal simplista, né? Ela também jogava tênis de dupla muito bem, né? E como jogava bem de dupla, viu? Ela foi pentacampeã em Wimbledon, tricampeã no US Open, foi campeã no Roland Garros e campeão no Australia Open. E dentro de todas essas conquistas, no ano de 1960, ela foi a primeira mulher na história a ganhar os 4 grandes torneios de tênis no mesmo ano. Pois é. Ela ganhou esses 4 torneios de tênis, são os maiores, os principais, são os majors, todos em 1960. Os 4 em um ano. Isso é extremamente absurdo. É, pra entrar mais no currículo dela, que não é nada normal, né? Ela teve também impressionantes 4 temporadas, como a número 1 do mundo, em 59, 60, 64 e 66. Bom, vale ressaltar que o tênis nessa época era um esporte amador, né? Não existia ATP, os campeonatos não eram remunerados, e por isso, talvez, muito por isso, ela não tenha se tornado uma grande estrela do esporte nacional, como foi o Guga, já recente na década de 90, que já era os 2 mil. Os profissionais já tinham um glamour em volta, a dinheiro e essas coisas todas, né? E em 1959, ela foi considerada pela Associated Press a melhor esportista do ano. Em todos, né? Em todos os esportes, mundial, e ela ganhou a melhor esporte que chegou lá. Bom, a sua carreira praticamente terminou no ano de 1967, por conta de uma lesão no braço direito. O que é que acontecia? Era um excesso de jogos, né? O tênis sempre, ele vai ao limite dos esforços físicos. E aí tinha a questão da raquete, né? Exatamente, a raquete era de madeira, era pesada, isso ajudava nas contusões, ela teve lesão no cotovelo. Você vê pelo nível de jogo dela que ela tinha muito mais pela frente ainda pra fazer, mas infelizmente, né? Bem como o Guga, né? Nosso outro atleta que tá marcado, teve que parar a carreira precocemente por conta de lesões. Ela passou por mais de oito cirurgias, mas não conseguiu voltar o tênis que ela tinha, né? Ela até tentou voltar a jogar ainda, na década de 70, mas realmente a lesão não permitiu as forças. Até porque na década de 70 o nível já tava maior também. Exatamente. Então ela precisava estar no A-game dela, no jogo máximo, mas ela não tinha mais capacidade disso. Ela ainda teve vários reconhecimentos, até hoje, o mais recente, 2011. Aí eu vou falar alguns, por exemplo, Raul da Fama do Tênis, em 1978, ela entrou. Ela também teve a estátua dela no Museu de Cera de Londres, o Madame Tussaud, né? Só em Londres lá, estatuazinha. E ela também recebeu o anel do International Hall of Fame of Tênis, em 2011. E muitas pessoas não sabem, não reconhecem o nome dela, mas aí você agora que viu esse vídeo, você já tem todas as informações, você agora já passou a conhecer mais uma brasileira extraordinária, da nossa história. Mais uma grande atleta, mais uma grande mulher do nosso esporte. E é pra isso que a gente tá aqui, né? pra ajudar a trazer informações, etc. Então, se você gostou, se inscreve no nosso canal, deixa o like, né? Tem um likezinho, comente aí. Sugestão de tema. É, a gente tá sempre olhando sugestão de pauta, entendeu? Se você já conhecia, a Marista é Bueno, etc. É, se tem alguma coisa a melhorar aí nos vídeos, fala aí. Clica no sininho das notificações e até a próxima. Até mais, galera. a gente tá aqui, né? a gente tá aqui, né? E aí